E aí pessoal do YouTube, beleza? Pessoal, hoje eu vou dar mais uma dica aqui pra vocês em relação quando vocês pintar um fuso que vocês estiverem montando. Essa dica é bacana também, porque a gente já mexeu muito com isso, né? Então a gente já tem as manhas mais ou menos aqui, né? A gente não sabe tudo, mas alguma coisa a gente sabe de um jeito que ajuda um pouquinho mais do que se você for fazer de outra forma, entendeu? Porque a gente já apanhou muito, então a gente já tem as manhas um pouco. Eu vou falar em relação pra você tapando esse frizzinho aqui pessoal, esse frizzinho estreito, pode ser outros frizzes também, né? Então aqui tem uma forma mais fácil de você poder tapar nas garrinhas e tá encaixando o frizz. Pra encaixar o frizz, pessoal, não tem segredo. Depois que as garrinhas estão bem colocadas, se o frizz for novo, você vai apertar ali nas garrinhas e eles vão encaixar. Você começa apertando aqui primeiro da ponta, no meio e até pra outra ponta, entendeu? Nunca coloca no meio primeiro. Então você direciona ali e vai apertando primeiro nas pontas. Esse daí não tem segredo, isso aí qualquer um sabe, né? Mas o segredo maior, pessoal, é nessas garrinhas aqui, vocês podem ver. Isso daqui é triste, viu pessoal? Tem que ter um jeitinho pra pôr elas. Porque veja bem, quando você compra, ó, comprou o pacotinho aqui, né? Em primeiro lugar, se você precisar de 30, você pode comprar 50, entendeu? Porque isso aqui é complicado. Às vezes umas vem com defeitinho, então você acaba, às vezes, não dando muito certo. Veja bem, ela vem assim. A maioria do pessoal que vai colocar, fala, puxa, já tá pronto, né? É só eu encaixar no furinho e bater aqui. Pessoal, não é bem assim, entendeu? Essa peça aqui, essa pontinha, ela vem colada aqui. Se você pôr o furinho e bater, a lata vai amassar do carro. A lata vai amassar lá onde tem o furinho, entendeu? Vai amassar e essa ponta não vai descer. Isso aqui vai quebrar, porque ela é tipo colada aqui, ó, essa ponta. Aqui tá o segredo maior, presta atenção, pessoal. Tá vendo, ó? Então vocês têm que fazer o quê aqui com isso aqui, ó? Vocês não podem achar que isso aqui tá pronto pra pôr lá. Não tá, você tem que pegar, ó. Entendeu? É ruim de arrancar, um licate assim, ó. Tem que pegar com o licate de corte, com cuidado, ó. Arranquei, tá vendo? Ele tá ao contrário, pessoal. Essa parte aqui mais grossa tá enfiada aqui. Então você tem que arrancar, virar, pessoal. Ó lá, ó. É assim que ele vai ser posto, tá vendo? Aqui ele entra facilmente, ó lá. Ele entrou facilmente. Entendeu? Ó lá, ó. Ele entrou e já abriu ali. Então se você catar assim, da forma que vem, bonitinho, você fala, ah, é só encaixar lá e bater aqui. Pessoal, aí o trem rebenta tudo, não vai. Entendeu? Não vai. Então aí pra você arrancar, você pode catar com o licate de corte ou o licate de bico que não seja liso, que você consegue tá arrancando isso aqui daqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Arranquei, tá vendo? Catei com essa parte aqui. Ele vai macetar um pouquinho, não tem problema. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pôr um lá pra vocês verem. Acabei de arrancar aqui, né? Tá vendo? Acabei de arrancar. Então eu já vou posicionar a ponta mais fina. Ele tem uma ponta que é mais fina. É o contrário daquela que tava ali. Então você vai fazer o quê? Você pode pegar uma vaselina, um tiquinho de lube aqui, ó. Olha lá. Só uma raspinha de lube ali. Uma gotica, meu. Então aí você vai encaixar aqui de boa, né? Se você quiser pôr um super bondezinho aqui, né? Uma gotinha aqui pra... Se o furinho lá tiver meio frouxo pra segurar, aí tudo bem. Mas não pode pôr aqui, porque senão o super bonde seca muito rápido e não vai dar tempo de você bater o pino. Entendeu? Então veja bem. Aí você... Ó, antes de pôr aqui, pessoal, quando você pinta o carro, o que acontece? Essa tinta engrossa aqui nos furinhos. Então você tem que pegar uma Philips, né, ó. E ir girando aqui, ó. Pra limpar a tinta, tá vendo? Porque, ó lá, que nem aqui, ó. Aqui, ó. O furinho tá meio imperfeito. Se você pegar uma faquinha, a tinta vai lascar, né? Vai lascar. Lascar pra cima aqui, ó. Opa. Se você pegar uma faca, o negócio, a tinta vai lascar, capaz de chegar a lascar até aqui em cima. Entendeu? A Philips, como ela vai empurrando pra dentro, você põe e vai girando devagarzinho, ó. Olha lá, ela limpa o furinho. Então vamos lá com a pecinha aqui que eu já, que eu já virei ela, tá vendo? Não encaixou, ó lá. 100%, né? Agora ela vai, ela vai descer tranquilamente. Entendeu? Ó, você pega o martelinho, pode bater. Tá vendo? A garrinha tá colocada, pessoal. Tá vendo? Simples de tudo. Agora vamos fazer o teste aqui, com essa garrinha que já tá pronta, já aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Ó, essa garrinha já tá do jeito que vem, né? Você vai querer pôr, por exemplo. É, vou fazer o teste aqui em cima, só pra vocês verem, que não vai, ó. Vem. Ó, vou bater devagarzinho. Ó, pessoal, não vai, ó. Se você começar a bater, o que acontece? A lata afunda pra dentro, onde tem o furinho. Aí a garrinha depois escapa, entendeu? Ela não desce, tá vendo? Ela não desce. Mesmo você lubrificando aqui, ela não desce. Vamos fazer o teste aqui no chão, pra ver se ela vai descer aqui, ó. Mas às vezes ela desce, mas às vezes não desce. É muito difícil, viu, pessoal? Eu vou segurar aqui, ó, pra vocês verem, ó. O trem é complicado mesmo, ó. Eu vou prender uma na morsa lá, pra vocês verem lá, que é mais fácil. Aí, pessoal, prendi na morsa aqui, ó. Vocês podem ver. Na morsa, apesar que a boca da morsa é rígida, ela não vai afundar pra baixo. Então, pode ser que o pininho desce, né? Sem você tirar o pininho e inverter. Vamos ver se vai descer. Olha lá, o pino desceu, porque aqui, ó, é rígido. Mas eu precisei bater com muita força. Lá, a lata é mole, então complica, ó. 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 O pininho não desce, pessoal. Ó. Quebrou. Tá vendo, ó. Quebrou o pedaço em cima. Tá vendo? Ó lá. Quebrou tudo. Então, vocês têm que tirar o pininho. Vocês têm que tirar o pininho. Ó, esse aqui também, por fim, quebrou também. Porque aquela parte é muito grossa, entendeu? A parte que já vem pronta aqui. Então, quando você bate ela, ela força demais aqui e ela rebenta as garrinhas. Quando ele passa, ele rebenta as garrinhas, tá vendo, ó. Ó, ele rebentou as garrinhas. Porque essa parte aqui, ela é muito grossa, entendeu? Essa parte seria a parte de cima. Tá vendo, ó. Ó, vocês podem ver que o pininho tá aqui. Esse aqui que tá inteiro. Então, quando ele vem, essa parte aqui vem pra dentro. Que é uma parte grossa. Aí você tem que tirar e inverter e passar aqui, ó. Aí não tem segredo. Entendeu? Aí você passa um lube, se você quiser passar uma gotica de lube. Ou pode bater assim mesmo. Mas se você passar o lube, é melhor. Não aconselho passar graxa, que depois ele talvez pode soltar a graxa, né? O lube não tem problema, que o lube depois ele seca, né? Então, ó. Então, você vira, tá vendo? Você vira o pinotezinho e põe. Aí você bate, ó. Aí fica facinho. Então, beleza, pessoal. Essa aí foi mais uma dica que eu dei pra vocês, tá? Como vocês colocaram as garrinhas. E vale pra outras garrinhas também, viu? Pra outros tipos de presilha também. Quando você comprar de outro veículo também. Tenta observar qual é a ponta mais fina, né? Desmontar elas, que normalmente ela vem assim, ó. Com a ponta mais grossa aqui, ó. Né? Ó, ela vem com a ponta mais grossa. É difícil desmontar, tá vendo? Tinha tipo colada aqui, fundida na peça. Olha lá, ó. Aí você vai montar ela aqui, certinho lá. Aí não tem erro. Beleza, pessoal? Foi mais uma dica, ó. Gostou do vídeo, pessoal? Dá um like, se inscreva no canal, beleza? Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.